Vem do alto lá do trono do supremo E que as próprias as bênçãos lá do céu Que se espalha sobre todo o globo terra Onde habita os santos que vão receber Confia no Senhor e ora De joelho e a face no chão Constante o teu tema seja Buscar a Deus em oração Desperta a madrugada e clama Pelo ódio da unção de Deus Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Se tu clamas e espera muito tempo Pelas bênçãos lá do trono do Senhor Tu genjumas e deixa mais cair teus prantos Que na taça o anjo leva ao Deus de amor Confia no Senhor e ora De joelho e a face no chão Constante o teu tema seja Buscar a Deus em oração Desperta a madrugada e clama Desperta a madrugada e clama Pelo ódio da unção de Deus Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Paciente, espera em Deus Nele confia Como Abraão, Davi e João Ele esperou Pelos prantos Pelos prantos Dianadeus Lhe deu um filho Ouviu Elias E também ouvi O teu clamor Confia no Senhor E ora De joelho e a face no chão Que breve tu verás descer Vitória que vem lá do céu Vitória que vem lá do céu Vitória que vem lá do céu